Fala galera, mais um vídeo pra vocês aí, hoje vamos estar erguendo essa estrada aqui ó, as duas GD, né, eu e o Nias, vamos estar erguendo aqui a estrada, dando uma levantada nela, já cortei aqui, começamos a erguer, o Nias já deu uma limpada na beirada aqui, e agora vamos levantar essa estrada e definir ela, depois patrolar ela, tá aí as duas GD ó, e vamos lá, vamos seguir com esse levantamento de estrada aqui hoje. Bom galera, seguindo aqui ó, tô erguendo essa estradinha do zero aqui ó, eu não gravei no início aí, porque um outro menino veio aqui, marcou a estrada, mas eu tive que mudar a estrada mais pra dentro, eu e o Nias, aí mudamos ela aqui, né, e agora sim, agora vamos cortar ela pra dentro aí ó, Cortar esse barraco pra dentro e puxar esse material tudo pra cima aí ó, creio eu galera, que aqui umas 5 passadas, acredito eu, umas 5 passadas, 6, a gente define essa estrada aqui, né, agora que já tá alinhadinha, certinha, né, a coisa é rápida pra fazer, olha aí. A GD do Ionisa ali ó, é uma 2018, não é a que eu trabalhava com ela, mas é 2018, mesmo ano a que eu trabalhava com ela. Olha aí, aqui a gente não tinha alinhamento, né, beirando a cerca aí, o que é que a gente fez? Como já tinha um corte aí anterior, a gente fechou ele, né, deu uma raspada ali pro lado da cerca, né, jogamos pro lado da cerca e depois devolvemos pra cá, pra tirar toda essa bagaceira, raiz, tiramos tudo. E aí, depois que fizemos isso aí, ficou as marcas dos pneus das máquinas, né, com as marcas, a gente definiu a largura da estrada e cortamos, ou seja, pegamos um rastro de pneu, como a cerca acompanha um alinhamento, né, cortamos aí conforme o alinhamento da cerca. Aí temos uma estrada retinha, né, e alinhada, ou seja, ela vai ficar no alinhamento da cerca, né, e bem definida. E é isso aí, galera, serviço aos poucos aqui a gente vai fazendo ele e eu vou mostrando pra vocês aqui. Tchau, tchau. Bom, galera, aqui já estamos quase terminando, né, só falta mais um tombo aqui. Jogando aqui pra esse lado e mais um tombo aí e finaliza. Eu nem filmei as máquinas trabalhando por fora, por causa muito pó, muita poeira, né, e a gente tá meio com pressa aqui, que nós temos que ir pra outro lugar. Entendeu? Então, uma próxima aí a gente filma as duas máquinas trabalhando, né, e faz um vídeo bem bacana, mas aqui hoje não foi possível, devido à pressa mesmo, né, que a gente tem um compromisso em outra estrada ali. Essa aqui só vinha merguer ela mesmo e já finalizar. E assim, galera, só pra concluir aí, o procedimento aqui foi, como aqui já tava funda, a gente cortou ali, desbastou o barranco, né, e trouxe ele todo pro centro aí. E, né, acertou a estrada. E é isso aí, galera. Bom, galera, aqui como vocês podem ver, né, já estamos dando o último passe nela aqui, o último tombo. Chegou ali do lado esquerdo, já vamos finalizar e já vamos pra outra região. Olha aí, tá ficando bem baulada. Tô deixando ela bem baulada, porque tá muito seco, né, e só na hora que chover vai dar uma baixada e aí a gente dá outra puxada, qualquer coisa, né. Então, assim, do jeito que tá aqui vai ficar bem bacana. Olha aí, máquina bem inclinada, inclinação é legal. É isso aí, galera. Segredo aí pros iniciantes, acho que não vai restar. Porque o serviço não é um serviço complicado, é um serviço, né, simples de fazer. Né? Então é isso. Agora eu desço, o colega tá ali com o da GD, é, já vem, é, jogando a leira pro canto esquerdo ali, mais uma, mais duas passadas e eu termino aqui. Bom, galera, o colega já chegando aí também, mais uma subida na ramata. Praticamente mata aqui, ó, a estrada. Olha aí. E aqui já fazendo as inversões dos quebra-mola, né, pra deixar eles finalizados também. Olha aí. E aí já dando pra finalizada também essa estrada. Aí tem uns quebra-mola aqui que a gente já veio cortando e já deixando os quebra-mola, porque já tinha uns quebra-mola aí antigo, né. Aí a gente já veio cortando e já deixando eles, formando eles. Olha aí. Aqui é um quebra-mola, tem um ali atrás, tem esse aqui e tem mais dois ali na frente. Aí já vamos finalizando. Ó, jogamos. Chegou no quebra-mola, a gente inverteu a água, tudo pro lado direito aqui, ó. Aí uns 10 metros do quebra-mola, já fomos invertendo, trazendo tudo certinho, do jeito que tinha que ficar. Entendeu? Aí vai ficando, vai ficando, vai ficando a estrada perfeita. Agora o colega vem encostando ali, e daí eu já volto de lá pra cá, desbastando aí o barranco. Né, dando uma limpada aí, onde que os proprietários vão fazer a cerca nova aí. Eles tiveram que arrancar toda a cerca aqui pra gente levantar essa estrada. Tava muito baixa, muito fechada, né. E aqui a árvore arrancaram aqui o que deu com a carregadeira. E aí o que não deu, tiveram que fazer a escavadeira, porque tinha muita árvore aqui na beira. Mas muita mesmo. Olha aí, galera. O colega já veio aqui, finalizando aqui. Agora só dá uma desbastada no barranco aqui, e finalizado. E é isso aí, ó. Tá vendo? E tinha muita... Como vocês podem ver, tem muita raiz aí, porque tinha muita árvore no meio da estrada. Né? Aí ficou essa raiz alhada aí, ó. Bom, galera. Aqui tá finalizado, né? Como vocês podem ver. O colega vai abrir um esgoto ali agora. Vai sair da água, que ficou. E tá finalizado. Tá finalizado aqui, ó. Aí vamos seguir pra frente. Esse pedaço aqui a gente vai... Acho que vamos ver se ergue também agora. Deixar pronto também, pra não ficar... Nada sem fazer aí, ó. Vamos finalizar tudo isso aqui logo. Pra gente ir pra outra estrada aí, ó. E é isso aí, galera. Galera, eu vou falando por aqui. Curtam, compartilhem o vídeo, comente. Ok? Até o próximo vídeo aí, galera. Forte abraço a todos aí. E aí E aí E aí E aí